Vamos fazer isso como sempre fazemos, e roubar o tesouro da sua palestra! Nossa, como eu amo esse jogo! Ei, que parada é aquela ali? What? Oh, é uma nave espacial! Esse é aquele frisbee que os calmeceram antes! Era isso que eles estavam fazendo aqui! Então não é um hambúrguer! O SS Utopia irá decolar em breve! Depois que o núcleo se estabelecer, a contagem irá começar! SS Utopia? What the fuck, cara! Projeto Escapar a Utopia! Então era disso que se tratava! Meu pai disse que iria reinar no mundo da política! Então até sua companhia é uma pedra no seu caminho! Eles irá descartar esse lugar para sua Utopia! Pera aí! Se eles deram fora daqui, então não vamos conseguir fazer ele falar sobre as paradas mentais! Ah, você tá certo! Nós temos que desapressar, eu acho que dá pra ir mais pra frente agora! Pera! Só pode estar brincando que aquele hambúrguer gigante vai decolar, né? Oh, meu Deus! Olha! É isso! É o tesouro! O que? 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 Fного! O que? Qual o caminho daqui, depois daqui Ahn, cadê? Aqui, ok, ó, eu não ativo Deixa essa porta, meu Deus do céu, tá legal Vamos correr daqui, tá zonando que tem uma Shadow, vou tentar, não tem jeito Eu não quero ter que, eu não sei se eu corro O risco de aumentar o vídeo procurado, eu acho que não, mas Se eu fugir, isso vai Piorar pra mim, então, eu não quero Ser encurralado com Shadow e perder mais tempo Ainda, se for pra terminar com isso Tem que ser rápido, e por sorte eu tenho a fraqueza De todas essas Shadow no Joker E Namakoto, então, manda ver, garota Você consegue, vai, por favor, pelo menos Ok, ela acertou, agora tudo que eu consigo fazer É eu dar o Baron Pass pro Joker Com o dano extra que eu vou conseguir, talvez eu consiga Derrotar todos esses Black Outsis Não, não é essa a fraqueza que eu quero Ah, shit, eu não tenho Eu tenho uma Zyonga e um Persona aqui, não tenho Por favor, diz que eu tenho, diz que eu tenho Aqui, perfeito, ok Rápido, por favor, dê um jeito nesses Black Outsis Pelo menos neles Maravilha, agora com o Aller Attack Que a gente vai conseguir finalizar esses caras Tudo bem, não perdemos muito tempo Temos 8 minutos ainda Eu não sei qual Espera Ah, fuck, é sério? Eu sabia, não tinha dado a animação do Aller Attack Eu imaginei que isso ia acontecer E esse cara ainda não tem fraqueza Ah, por sorte Eu não consegui derrubar ele Ok, vamos fingir que eu não apertei Sem querer o botão de Home do Playstation E a única coisa que não tá acabando aqui É o meu tempo Mas também é a minha bateria do controle Enfim O grande problema desse cara é que ele tem muita defesa Então vamos perder muito tempo só pra derrotar ele Nem o Aller Attack foi o suficiente Por favor Não vai ter como Vou ter que ligar o modo Rush pra ir mais rápido Nisso daqui Yusuke, vai lá Manda ver Você não vai conseguir Vamos deixar com o Mona pra acabar com ele no Lucky Punch Por favor Mira com o ponte, na verdade Ótimo Tudo bem A gente poupou o tempo A gente vai ganhar a experiência com isso Mas Dando sua experiência A gente tem sete minutos ainda Oito minutos, na verdade Sete e cinquenta Por favor Eu não tenho tempo Pra essas animaçõezinhas de Aller Attack Vamos logo com isso Sete e quarenta e nove Será que a gente vai continuar com esse tempo depois? É claro, né? Tá legal Eu não tenho tempo pra lidar com você agora, Shadow Não! Droga A gente foi encurralado agora Não tem Ah, fã Sete minutos Pra dar um jeito nessas Shadows E ainda seguir em frente Por favor Elas não vão me dar tempo pra atacar Não é Vou só no fuck o Joker Se você Ah, droga Diminuou a nossa agilidade Spirit to Drain? Não! Não, tudo menos isso Eu ainda tenho que lutar contra o Joker E vocês vão tirar nosso SP Ah, fuck A gente errou ainda Tá legal Não tem como Eu vou ter que passar pro Joker agora Eu não tenho como passar pro Joker Eu não Ah, fuck Droga, Mona Que eu não posso usar o personagem da Makoto Porque ela tá nesse estado Então eu não vou conseguir derrubar o Kaiwan No turno dela Vai ter que ser no turno do Joker Por favor, Joker Deu bastante dano neles Acessos pelo menos Eu não Eu não consegui dar o Oh, fuck Tudo bem Pelo menos paralisamos eles Spirit to Drain agora vai nos Ah, isso vai nos ferrar demais Cara Como que eu posso continuar assim Perdendo tanto SP Do Mona Ainda por cima Eu estou puxando tudo do Mona Ah, fuck Ok, calma Eu vou ter que usar o SP de novo do Mona Eu não queria ter que fazer isso mais Mas é minha única chance De dar um dano rápido neles E sair logo dessa batalha 6 minutos e meio sobrando Fuck Consegui dar o technical Pelo menos graças ao estado Que eu deixei eles E agora ela tá eletrocutada Putz Makoto, me desculpa Você tá na merda Mas Só falta mais um agora Boa Yusuke Ótimo 6 minutos e 20 agora Ah não Só pode estar de brincadeira comigo É sério E essa Sheraldome Não tem fraqueza ainda por cima Ah, fuck Ok, calma Fuck Makoto Ela tá muito ruim agora Tá legal Eu tenho que me acalmar Vou manter o Mona de guarda agora Esperar que dê tudo certo Porque o Mona não vai conseguir fazer nada Por sorte Com o Kaiwan equipado Eu tenho resistência ao saio Shit Yusuke Ah, droga Ela é muito forte Cara Como que eu vou Ah, coço Tá legal Eu não tenho escolha Eu vou ter que escapar daqui Eu não tenho tempo Pra lidar contra essas Sheralds Principalmente essa do make Não tem fraqueza Eu não lembro do nome dela Mas enfim Vamos apenas enrolados aqui Entrar em Mona de guarda Não gastar o nosso precioso SP Por favor também Não vamos tomar muito dano Ótimo Jofre não vai tomar dano pra eles Mas por uma garula dela Ah, droga Isso daí é bem sério Não, futaba Eu não preciso de Mortal Support Eu só preciso fugir daqui Eu não quero lutar contra elas Por favor Entre o modo de guarda Foge daqui logo Ótimo Mas contra o Yusuke Tava na bosta Eu vou ter que curar eles também Antes de entrar na batalha contra o Okumura Mas Eu não quero perder mais tempo Nessas off screen battle Por favor Vamos Por aí Corre Joker Cinco minutos que a gente tem sobrando A gente não tem muito tempo Pula logo Essas plataformas Isso daqui não é um jogo de plataforma Mas dane-se Abra o cara Você aceita essa elevadora É só apertar um botão Que tempo ele tá contando É sério Ok Ali tá a nave espacial do Okumura Será que a gente chegou Ah, antes Tem um charge of chest aqui Eu sei que eu vou perder tempo Pra abrir dele Mas são só dois segundos Enfim Chegamos na nave espacial do Okumura É isso Você tá logo com a mim Joker Hey, wait up There Well, looks like we caught up to you, Mr. CEO I'm sorry I've had a change of heart I'll prove it Father Haru You were always so agreeable Whether it was in school Or after you only ever did As I said You've become so admirable What's gotten into him? Ah, yes Do you remember, Haru? You cried your eyes out When my work kept me From attending your first sports day It was then That you stopped talking back to me Honestly You had me worried Still You stood up against me And became an independent young woman Nothing could make a father Happier than seeing that You still remember something That happened so long ago? Back then You poured your heart Into making delicious food You wanted to bring joy to others Why did you change? Forgive me, Haru But I would never last If my treasure was stolen Please, don't do it I'm begging you Father Let's Let's end it here Ah Haru You foolish girl What? Overcome failure at any cost Even if it means betraying others That is our family model The cold reality of kicking people down Is part of business Virtues and sentiments are for losers What happiness can be found In acting with justice Of losing the battle? What happiness can be found Through profit Gained by crushing the hearts of others? Better that than fail I'd much rather destroy others Than wallowing the misery of debt Regardless I shall soon set sail Into the political realm To the upper echelons of the world To utopia My name shall be etched In the annals of history Make your decision, Haru If you cast them away I'll let you join me on this ship Stay and you will be incinerated Along with this entire face Now then What is your choice? You fool No more What about you, Zayna? Don't you want to get out of here alive? Want to board my ship? You're fighting against the others, are you not? So you were spying on us You'll gain nothing by staying with them That's what you believe, isn't it? You are absolutely right Sell them out Cut them off for your own personal gain I'll even give you the switch once we take off So, if you have a deal I'll give you ten seconds Time is money, Afero Don't take me for such a fool Everything's gains and losses for you, isn't it? I pity you, Mr. CEO You lived with Haru for 17 years And you still haven't realized In this world There are tons of things That money and fame can't buy What point would there be In only saving myself? Nobody could replace these guys Period You know what that means? Your offer was a no-go from the start What? Whoa, it hit! Way to go, me! Wowza! You're so cool, Mona! You stole the show, man! Father So much for the negotiation You rebels There is time before launch I will crush you all Very well, then Bring it! You little! You won't get on the line! The power of Okura foods! You're trapped Give it up Give up? Try saying that after you've taken down my company's elite soldiers What? More of them? Go, my employees Be the foundation upon which my victory is built Let's go! If you do not Okumura I'll take it Okay, I'll take it Let's go! Why, I'll take the hearts I can't keep at you Let's go! You're so happy! I got ready 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 You're so happy I got ready I got ready I got ready Eles têm mais? Todo problema pode ser resolvido com mais poder de homem. Essa é a força da minha companhia. Isso não é algo que sejam orgulhosos. A era seria um pouco útil também nesse começo de batalha e também um pouco mais para o fim. Porém nós já temos o Moni em uma coça aqui para suprir a necessidade de healing. Então... Ele já enviou. Ok. Temos mais dois robôs com fraqueza, vento e fogo. E nós já vamos ter que dar um jeito neles agora. Essa parte vai ser um pouco tricky na batalha. Porque eu vou ter que aproveitar o Baron Pass agora para o Yusuke. Dar um jeito nos outros dois robôs amarelos com fraqueza gelo. E do Yusuke eu vou ter que dar outro Baron Pass. Só que dessa vez para o Moni. Então... Tem que dar tudo certo. Eu consegui o Baron Pass de novo. Eu vou passar para o Moni dessa vez. Para ele poder finalizar os robôs verdes com o terceiro Baron Pass dele. Ele não vai conseguir me dar um Baron Pass. Mas então vai ser o turno do Yusuke. Ele tinha jogado agora. Mas foi pelo Baron Pass. Então agora sim é o turno real dele. Droga. Um pouco. A gente não conseguiu finalizar eles. Então eu vou usar um pouco do SP do Moni. Eu não queria estar gastando todo o SP dele agora. Ele perdeu muito SP naquela batalha contra as Angels. Me esqueci o nome dela agora. Enfim. Vocês sabem. Aqui drenaram o nosso SP. Eu não gosto nem um pouco delas. Mas enfim. Agora é a hora que a Makoto vai brilhar. Porque aquele robô vermelho tem fraqueza a Frey. Que é ótimo para nós. Porque a Makoto tem muito dono de Frey. E eu também tenho no Joker. Agora o próximo turno é do Joker também. Então. Eu vou aproveitar para dar o dono de Mabufu. No terceiro Baron Pass. Eu vou conseguir dar muito dono passando para o Joker. Eu não posso passar para a Makoto agora. Eu adoraria poder derrotar aquele agora. Mas. Joker. Você. Eu posso usar o Mabufu lá do Unicorn. Para acabar com os robôs amarelos. E. Ah shit. Eu não matei eles. Ok. Tudo bem. Não tem problema. Eu vou. Eu poderia derrotar aqueles caras agora. Mas eu vou ter que trocar o Yusuke para a Haru. Porque. Ela vai ser bem útil no final da batalha. Agora. Por enquanto ela não vai ser tão útil assim. Mas ela vai conseguir derrotar os dois robôs amarelos. E é melhor nós trocarmos para ela. Nesse estado do jogo. Do que esperarmos para trocar depois. O próximo turno é o dele. Eu não sei se eu vou conseguir derrotar ele agora. Então. Ele ia ter resistência. Não ia ter como. Infelizmente. Essa é a primeira vez que a gente está deixando eles. Atacarem. Ok. E foi um Garula. Então. Nada demais. Eu acho que deu para aguentar. Agora sim. É que as coisas vão ficar interessantes. Ok. O Okuma enviou uma ordem de sacrifício. Perfeito. Ele enviou para o que estava com menos vida. Ótimo. Nós vamos sair muito bem nessa batalha. Mas quanto. Acaba com eles. O que o Okuma acabou de fazer. Foi na verdade. Sacrificar um dos seus robôs. Se nós dermos a chance deles atacarem. Aquele robô ia explodir. Ia dar dano. Muito alto em todos nós da equipe. Então nós temos que nos livrar dele imediatamente. Quando ele recebe aquela ordem de sacrifício. Ou então nós defendemos. A questão é. Nós íamos perder no turno se defendêssemos isso. E estragar toda a minha estratégia. Então. Eu tenho que aproveitar. Para acabar com eles o mais rápido possível. Aproveitar que a ordem de sacrifício foi para um robô que ia. Estava bem perto de morrer na verdade. Então. É. Por enquanto estamos indo muito bem. Só tomamos um de dano até agora. Foi do Garola. E foi do Joker. Mas tudo bem. Agora sim. As coisas vão ficar interessantes. E agora sim. Que a Makoto. Vai deixar de fazer. Estrago. Mas. Ela vai se tornar um pouco mais suporte dessa vez. Enquanto a Haru. Ela vai brilhar. Com certeza. Pois aquele robô ali. Aquele robô verde. Ele tem fraqueza. Saiu. E a Haru. Ela é a deusa disso. Bom. Pelo menos você tem uma utilidade aqui nesse palo. Saru. Enfim. Agora com o Joker. Eu vou usar o Decarabia. O Higa. Naquele robô ali. Porque ele também tem a fraqueza. Eu não sei o nome dele. Eu queria muito poder chamar ele pelo nome. Só que. São muitas letras e números. E eu não vou decorar isso. Nem ferrando. Enfim. Mona. Agora sim. É mais uma parte trick dessa batalha. Nós vamos ter que nos aproveitar do Garola dele. Para poder dar dano. Em um. Em seguida daremos o Garola de novo. Do lado. E deixaremos aquele da direita. Para. Usarmos o Magarola. Que vai nos dar um Battle Pass. E vai conseguir dar dano em todos eles na batalha. Inclusive nos que nós já demos dano. Eu adoro essa estratégia. Agora se eles conseguirem o Battle Pass. Eu vou poder passar pro Joker. Eu não posso passar pro Joker. Eu passei do Joker pro Mona. Fuck. Então eu vou usar o Magarola mesmo. De qualquer jeito. Enfim. Nós conseguimos garantir muito dano por causa disso. E agora. Eles podem ser resistentes aos azuis. Mas. Ela vai conseguir dar bastante dano. De qualquer jeito. Shit. Ok. Mona. Você tem um de SP. Você não vai ser uma Stormulti pra nós. Infelizmente. Eu não tenho item de SP pra você também. Então. Eu vou ter que usar um item de dano. Provavelmente. É. Eu posso dar esse daqui. Dano elétrico. É cinquenta de dano de qualquer jeito. Independente da propriedade. Então. Já é mais do que você daria. Se você. Não tivesse uma propriedade. Como o Garo. Lá neles. Agora. A gente tem que torcer. Pra que eles não estejam em um bom estado. Ah. Fuck. Esse daí. Tá. Ele vai nos dar fome. Não. Ah. Fuck. Tá. Logo nela. A gente precisa do dano dela. Cara. Eu preciso tirar isso logo com. O Mipatra do Mona. Só que ele tá sem mana. Fuck. Tá bom. Eu tenho. O Energy Shoulder da Makoto. Eu espero que aquilo tire fome também. E. Falando na garoto. Ela deu. Muito dano naquele cara ali. E não importa quem o Okumran escolha dessa vez todos. Eles estão. Com pouca vida. Ele vai dar duas ordens de sacrifício. Isso é muito perigoso. Mas. Nós conseguimos fazer. Um grande estrago neles. Já. Antes dele dar essa ordem. Então. Não vai fazer a menor diferença. Porque vamos conseguir matar eles. Antes deles conseguirem explodir. Pelo menos assim. Eu espero. Eu vou conseguir dar o Igar naquele cara. Então. Provavelmente. Isso. Ok. Então. Será que eu tenho um Garula em alguma outra persona? Ahn. Eu tenho. Eu tenho um Garula no Kodama. Tudo bem. Ele tem um nível muito baixo. Talvez eu tenha um Garula. Ah. Eu tenho no Fuki. Certo. Então. Esse jogo já tá mais gigante pessoal. Eu só tenho que tomar cuidado agora na próxima level. Porque o Mona tá sem SP. Então. Shit. Ok. Eu vou ter que trocar o Mona agora. Porque ele tá sem SP. E não vai ser nada bom pra nós termos ele aqui. Como ele era o nosso healer. Então vamos trocar para a Anna agora. Por mais que ela não tenha muita defesa. Eu vou ter que tomar conta dela. Porque ela vai ser a nossa healer de agora em diante. A Haru na verdade tem o Emetra Drop. É. Eu não sei pronunciar o nome dessa skill. Mas. Ela poderia tirar o fome dela se ela quisesse. Mas. Eu não acho que vai ser muito necessário agora. Ela já deve tá perdendo a fome. Enfim. Shit. Por favor. Não ataque. Ótimo. Ele tá num estado que ele não pode atacar. Maravilha. Wait. What? Ok. Ele chamou mais um dos verdes. Ele vai dar o saco fácil. Por favor. Dê no azul. Isso. Conseguimos. Beleza. Já vencemos esse jogo. Pessoal. Não tem mais como o Okumura vencer. A não ser que ele dê o saco fácil order pra esse verde. Isso seria um grande problema agora. Boa Futaba. Eu não acredito. Por favor. Ela nos deu o buff supremo. Agora a gente tem ataque, defesa e agilidade aumentada. Futaba. Por isso que você é a melhor garota de persona. Ok. Então. Graças a isso. Com o dano aumentado da Futaba. A gente vai conseguir dar um jeito nessa Shadow. Nesse robô. Eu não sei. Que porcaria eu posso chamar isso. Mas eu vou estar dando pra caramba nele. Agora com o Sai também da Haru. Vamos acabar com isso. Dar um fim logo nessa batalha. Okumura. Você não tem mais escapatória. Tô muito animado. Cara. Esse buff da Futaba foi incrível. Só preciso aguentar firme agora ainda. Ok. Esse foi o maior dano que ele conseguiu nos dar até agora. Agora o Okumura em si. Com esses robôs. Então eu tô super tranquilo nessa batalha. Cara. Ela poderia ser muito mais complicada se a gente não tivesse acertado a ordem exata. Que nós tínhamos que usar as propriedades, os Baron Passes e tudo mais. Que sorte cara. Que sorte que eu consegui jogar esse direito. Hum. Parece ordinário que não existe suficiente para o trabalho. Executivo Diretor. Vem comigo. Tem tempo para trabalhar. Agora então. Faltem sua tarefa como meu direito. Para a prosperidade eterno de Okumura. Agora eu vou lidar com você. Nós já passamos pela parte mais complicada. Que seria acertar as propriedades de cara Xero. E evitar com que elas estejam com muita vida. Na hora que o Okumura mande a ordem de sacrifício para nos matar. Então. Agora tudo que nos resta. É darmos um jeito nessa Xero. Com buffs e debuffs. Principalmente. O escudo na Haru. Porque essa Xero. Enquanto ela estiver vendo a Haru. Ela vai sempre priorizar atacar a Haru. Então com o Tetra Karn. Ela está totalmente imune a essa Xero. Pelo menos pelos ataques físicos. Então. Apenas por garantia. Eu vou aumentar a defesa do Joker. Mas enfim. Como eu ia dizendo. Tudo que eu preciso fazer. É dar Tetra Karn na Haru. Para ela conseguir aumentar os danos desse cara. E ainda refletir dando muito dano nele. Agora. A gente não tem muito SP. Então eu vou usar o Sixth Strike. Apenas para economizá-lo. Vamos precisar dele bastante. Em breve. Na batalha. Então. É. É meio que um exploit ter a Haru aqui na batalha. E ela ficar dando Tetra Karn. Mas. Eu tenho que me lembrar do SP dela. No momento que ela ficar sem SP. Isso vai ser um problema. Ela vai morrer. Não tem como a gente impedir isso. Agora. Essa Xero. Ela não tem fraqueza. Mas também não tem muita vida. Então. Não vai ser um grande desafio derrotarmos ela. O maior desafio. É estarmos vivos. Enquanto ela está viva também. Enquanto isso. O Okuma vai ficar dando debuffs em nós. Ou buffs na própria Xero. Que é um grande problema. Mas esses debuffs uma hora. Vão acabar se tornando muito efetivos para nós. E nós conseguimos o critico. Nessa Xero. Maravilha. Cara. Como ela não tinha fraqueza. Um critico. É. Algo que você sempre vai querer dar. Nessa batalha. E agora. Ela perdeu todos os status que a Futaba tinha dado a nós. Não tem problema. Vou dar Tetra Karn de novo nela. Porque. Enquanto ela estiver vida. Ela também será o nosso escudo. Nós dependemos da vida dela. Para continuarmos vivos. Enquanto ela estiver em campo. A Xero não vai querer nos atacar. Eu já falei isso várias vezes. Mas eu quero enfatizar. Porque. Essa é uma estratégia muito legal nessa batalha. Mas não é só isso. Não é isso que torna essa batalha uma das minhas favoritas desse jogo. É na verdade. O momento que essa Xero levantar. Hum? O que você está fazendo? Worka mais. Continua mais. O destino da minha companhia resta em quanto quente você trabalha. Para a Xero. Certo. Agora sim. Com a Big Ben Order. No próximo turno. Essa Xero irá fazer. Literalmente. Uma super nova. Isso. É insta kill. Se nós não derrubarmos ela. Ou nos defendermos. Bom. A chance de derrubarmos ela é muito baixa. Então tudo que precisamos fazer é nos defender. A questão é. O Okuman fica nos dando Hunger. Sempre que ele pode. Então. No momento que nós temos Hunger. Nós somos completamente imunes ao dano da super nova. Do Big Ben Order. Cara. Essa animação é simplesmente fantástica. Mesmo bloqueando nós vamos tomar muito dano. E Holy shit. A Haru e a Heno morreram. Ai que tá legal. Pelo menos estamos vivos por causa da defesa da Makosso. E agora eu só preciso. Shit. Tudo bem. Como eu ia dizendo. Nós somos completamente imunes. Quando temos Hunger. Do Okuman em nós. Então. Porque a Makoto tinha Hunger. Ela não sofreu nenhum dano. Pelo contrário. Ela foi completamente curada. Tetra Karn de novo. Para Haru. Eu não quero arriscar de jeito nenhum. Tenho que manter essa garota viva. O problema é o SP dela. Ela não deve ter mais SP pro próximo Tetra Karn dela. Vou ter que manter o Joker em um ótimo estado. Haru. Por favor. Esse foi o seu último Tetra Karn. Haru te firme agora. A gente não tem muita escolha. Ai. Ainda bem que ele errou. O problema é se ele der outro Big Ben Order. Ele não vai dar. Ok. Então. Eu preciso dar o máximo de dano possível agora. Porque. Quando essa Shadow ficar com pouca vida. Ele vai começar a spamar Big Ben Order. E não vai dar mais nenhum ataque físico. Ou seja. Como eu não tenho mais SP pro Tetra Karn da Haru. Eu vou ter que dar o máximo de dano que eu posso no turno dela. E rezar. Para que essa Shadow fique logo com HP suficiente. Para spamar Big Ben Order. É a nossa única chance de vencer essa batalha. Se ele nos focar. É o nosso fim. Ainda temos o turno da Haru de novo. Ela. Não tem mais o Tetra Karn. Mas ela vai apanhar mais uma vez. Antes de morrer. Ótimo. Ele aumentou. Ele criou um escudo nele. Ao invés de atacar a Haru. Então temos mais dois turnos. Droga. Ok. Ela está bem. Isso. Nós conseguimos por favor nos dê dano. Ah não. Não era isso que eu queria. Mas. Mas tudo bem. Eu agradeço. Talvez a Haru consiga desviar do próximo dano dele. Eu não sei. O que importa agora. É que. Eu tenho que gastar todo o meu dano possível. Nem que isso custe a minha vida. Para derrubar essa Shadow. Deixar ela com pouca vida. Para começar a spamar o Big Ben Order. Por favor. Você falta tão pouco para acabar com a sua vida. Eu vou diminuir o ataque dessa Shadow. E rezar para que quando ela ataque a Haru. E ela não dê todo o dano possível. Por favor. A Haru precisa ficar vivo por mais. Pelo menos dois turnos. Eu vou curar todo mundo. Espero que a Haru aguente o próximo dano dele. Por favor Haru. Ei. Luz não tem uma opção aqui. Você carrega a companhia de comida Okumura. Ei. Matem esses inimigos. Mesmo com os custos da sua vida. Se todos morrerem. Na verdade. E manter apenas o Joker vivo. Vai ser uma situação ideal. Porque assim. Nós temos chance. De sobreviver sempre. E sempre recebemos o Hunger do Okumura. Agora. Eu só preciso contar com. Ótimo. Está todo mundo vivo. Isso é mais do que. Perfeito. Decagem agora. Todos nós. Ok. Eu não ligava muito para isso. Eu só preciso manter-me vivo. Eu tenho 15 minutos. É tempo suficiente. Para dar um jeito nessa Shadow. Só preciso contar sempre. Com o Hunger do Okumura. E para isso. Eu não vou curar ninguém. Se eu curar. Vai ser só uma perda de tempo. Eu apenas preciso dar o máximo de dano possível. Nesse cara. Para que ele morra antes desse tempo acabar. Eu já disse. 14 minutos é mais do que o suficiente. Para a gente dar um jeito. Oh shit. É não. Fuck. Ok. Eu vou ter que dar um Midiarama. Eu não sei. Eu ainda acredito. Eu disse que é uma perda de tempo. Mas eu acredito ainda. Que ainda a gente possa sobreviver. Por mais um turno. Antes desse Big Man Order. Chegar em todos nós. Se a gente defender. Eu não sei. Eu espero muito que sim. Ele deu o Hunger. É sério? Por favor. Me diz que você vai dar o Hunger. Ele não deu o Hunger. Ok. Então nesse caso. A gente vai ter que defender. Não tem como. O nosso único jeito. É sobreviver a isso. E eu. Tô com muito medo. Então por isso. Ah fuck. Eu poderia usar o turno da Makoto. Para sacrificar ela. E aumentar a defesa do Joker. Mas. Eu espero que isso seja o suficiente. Por favor. Esse bloco. Tem que aguentar esse dano. Holy shit. 5 de HP. Eu não acredito nisso. Por sorte. A gente conseguiu o Hunger. Minha nossa. Okumura. Você acabou de salvar a minha vida. Eu não ia ter como nos curar. De jeito nenhum. E eu não ter como usar o Silver Strike. Então. Eu vou ressuscitar. Ahm. A Makoto. Com certeza. Vai ter que ser a Makoto quem eu vou ressuscitar. Assim. Eu não corro esse risco de novo. Eu. Preciso dela vivo. Para pelo menos me dar o Hakukaja. Quando eu preciso. Ah. Por favor. Eu apenas não morro. Ela tem pouca SP cara. Vou ter que usar o Midiarama. Não tem jeito. Eu não sei porque que eu usei o Midiarama na verdade. Por jeito. F***. Tá legal. Ela precisa sobreviver. Ele. Vai usar o. Big Bang Challenge de novo. No próximo turno. Ele diminuiu minha defesa. Droga. Ok. É o seguinte. Eu. Eu tô com o Hunger. Eu só preciso. Torcer. Para que eu não perca o Hunger em breve. Eu acho que eu tenho 3 turnos de Hunger. Então. Eu devo ter mais um turno de Hunger. Antes. Quer dizer. Depois do Big Bang Challenge. Então. Eu só vou dar o máximo de dano possível. E esperar que eu seja curado. Agora. Makoto. Ah. Eu vou aumentar a defesa dela. Ou eu bloqueio. Eu vou bloquear. Ai. Ok. Por favor. Ela precisa aguentar. Enquanto isso. O Joker vai ser curado. Estamos em boa situação aqui pessoal. Eu só preciso da Makoto Viva. Para poder dar o Hakukaja no Joker. Caso ele não receba o Hunger. Fuck. Makoto. Droga. Ok. Eu ainda conto com isso. Essa não. Tá legal. Isso sim. É um grande problema. Nós não recebemos o Hunger dessa vez. Então. Eu preciso ressuscitar a Makoto. E me dar o Hakukaja. Por favor. Ele precisa acertar o Hunger em um de nós. Se ele acertar a Makoto. Pelo menos ela vai poder sobreviver. Depois de me dar o Hakukaja. Eu vou estar usando o turno dela. Para dar dano nesse cara agora. Eu tenho mais um turno. Depois dele receber a Big Bang em ordem. Ok. Ele recebeu a ordem. Agora. Eu só tenho um turno. Por favor acerta essa Hunger. Acerta esse Hunger. Isso. Kumara. Muito obrigado. Futaba. Por favor. Apenas aumente o nosso dano. Seria ótimo. Maravilha. Era exatamente o que eu precisava. Eu acho que eu posso aproveitar esse dano agora. E usar o Swift Strike. Do próprio Unicorn. Na verdade ele tem mais dano que ele. Carabe. É ótimo. Quer dizer. É 14 de dano. Mas é um Swift Strike. E já é melhor do que nada. Esse cara está nas últimas dele já. Eu vou guardar a Makoto. Eu espero que a defesa dela aguente isso. Provavelmente não. Mas. Exatamente. Eu não tenho mais como ficar ressuscitando o pessoal do meu time. Eu espero que esse Hunger. Ótimo. Estamos nos dando muito bem. Desde que esse Hunger pegue em nós. Eu não preciso mais ressuscitar ninguém. Ok. Eu não vou mais ligar com a defesa da Makoto. Eu só preciso continuar vivo nisso daqui. Então. Se só tiver eu vivo. Eu serei o único alvo pro Hunger dele. Mesmo que ele me dê o Tarunda e diminua meu ataque. É só uma questão de tempo. Pra eu conseguir derrubar essa Shero. Swift Strike. Ele não dá muito dano. Mas ainda assim. É mais do que o suficiente. É mais do que eu preciso aqui. Dá uma Freyla nele. Só por. Talvez dê mais dano. É. Não. Na verdade não. Se eu conseguir acertar 3 Swift Strike. Isso daria mais dano. Mas enfim. Cara. Eu poderia ficar vendo essa animação o tempo inteiro. Ele era tão legal. Mas estamos bem. Estamos ótimos. Por favor. Okumura. Você não faz ideia de como você está me ajudando aqui. Eu acho que você só está pagando as dívidas. Por eu ter vencido aquele Big Bang Challenge várias vezes. Lá no seu restaurante. Não é? Enfim. Esse robô já está nas últimas. Só preciso de mais um pouquinho de tempo. 10 minutos. É mais do que o suficiente. Para acabar com ele. A Freyla de novo. Será que vai ser o suficiente dessa vez? Não. Ainda não. Tem mais um Big Bang Challenge vindo aí. Eu espero que esse seja o último. Eu não quero continuar correndo o risco de não receber o Hunger. Se eu não receber o Hunger em 2 turnos. E ele me der o Big Bang Challenge. Eu não vou sobreviver. Só defendendo. Por favor. Shit. Ok. Ok. Isso é mal. Se eu usar uma skill que consuma SP e não é HP. Eu estaria mais seguro. Mas. Sinceramente. Eu não estou com um debuff de ataque. Então tudo que eu quero fazer é dar um service strike nesse cara. E dar o máximo possível. E torcer para quem ele. Fuck. Ainda não. Ok. Eu tenho mais um turno. Eu espero que o Okumura consiga acertar o fome agora. Por favor Okumura. Eu dependo de você. Isso. Ok. Não tem mais como. A gente venceu essa batalha. É isso pessoal. Uma Freyla deve ser o dano final nessa batalha. Não. Eu. Eu. Eu me enganei. Mas estamos vivos. É isso que importa. 10 minutos exatos. É o que temos para derrotar essa Sharon e o Okumura no final. Antes que essa base inteira exploda. E todos nós. Sejamos eliminados. Tudo bem. Eu estou numa situação de conforto por enquanto. Isso. Não tem como cara. Eu. Vou até aumentar o meu ataque aqui com o Tarukaja. Eu quero que essa batalha seja encerrada. Agora. No próximo turno. Desse Big Menor. Mesmo com a fome. E meu ataque baixo. Droga. Ele vai me dar o Tarunda também. Ah cara. Você acabou de tirar o meu buff. Ok. Então. Eu vou usar ele de novo. Eu não ligo. Eu estou com o Hunger. Então. Eu só preciso sobreviver a esse próximo Big Bang Challenge. Que não vai ser uma tarefa muito difícil. Ele vai me curar de qualquer jeito. Como vocês já estão acostumados. E é essa a graça dessa batalha. Como eu amo contar com a sorte de receber o Hunger. Por favor. Me dê esse Hunger de novo. Okumura. Você acabou de cometer um grande erro. Com o Tarukaja. E sem debuff de dano. E sem debuff de dano. É o fim do seu robô. Okumura. O que é esse? Defenda-nos! Muito obrigado pela defesa Futaba. Mas eu não acho que ele tenha coragem de me atacar. Enquanto eu por outro lado. Vamos fazer um X picanha desse cara. Por apenas R$29,90. E agora. Kunikazu Okumura. Sinta o dano do meu Swift Strike. O que é isso? Eu levei. A CIDADE NO BRASIL 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 A examples hadior E não Eu estou contando você, Mona! Eu estou contando você.